Marcelinho Carioca tá sem camisa Vai com essa depois do EP, beleza? Achei Marcelinho, faz um sinal positivo pra nós Aí, valeu Marcelinho Carioca, faz um sinal positivo Ele tá na companhia de uma mulher Bem gente, eu tava no show em Itaquera Curtindo lá o samba E aí Eu saí com uma mulher Que é casada Você sabe, depois, e aí o marido dela Pegou, me sequestrou E me levou, e esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele tá falando Eu sou casada E meu esposo sequestrou ele E colocou a gente no cativeiro